Os direitos autorais brasileiros são regulados por uma lei de 1998. E apesar de ser uma lei historicamente recente, é também uma lei que não se encontra muito em conformidade com práticas sociais que são justificáveis, que são aceitas pelas pessoas e que são também muito importantes para o desenvolvimento da educação. Os direitos autorais são divididos em direitos morais e patrimoniais, sendo os direitos morais direitos pessoais do autor e direitos patrimoniais, os direitos de exploração econômica da obra. E são esses direitos patrimoniais, esse monopólio que o autor tem ou que o titular do direito autoral tem para explorar a sua obra economicamente que estão sujeitos a um sistema chamado limitações aos direitos autorais. O nome é até autoexplicativo. Trata-se exatamente de uma limitação a esse direito patrimonial. Isso significa que o direito patrimonial não é um direito absoluto. Ou seja, o autor ou titular do direito autoral não pode, por exemplo, impedir que sua obra seja citada em outra obra. Todo mundo que estudou, independentemente da área de estudo, pode ser direito, pode ser economia, engenharia, cinema, arquitetura, não importa a área do conhecimento, estudou por meio de livros, obras acadêmicas que faziam referências a outras obras. É muito comum a gente encontrar em livros didáticos trechos, citações a obras de outros autores. Essas citações, por exemplo, são feitas independentemente de autorização do autor da obra original citada, porque a lei entende que é um uso legítimo. Contudo, essas limitações previstas na nossa lei autoral brasileira, essa lei de 98, são limitações muito restritivas. São limitações que não dão conta da forma como a educação, a abrangência que a educação pode ter hoje no Brasil e no mundo, especialmente em razão das novas tecnologias. Por exemplo, quando a gente lê a lista de limitações ao direito autoral que se encontra na lei entre os artigos 46 e 48, você não encontra especificamente limitações nos seguintes sentidos. Você não poderia, pela literalidade do que está escrito na lei, fazer cópia integral de uma obra para uso próprio, ainda que essa obra não esteja mais em circulação comercial. Ou seja, mesmo com uma obra fora de circulação comercial, se a obra não estiver em domínio público, se a obra continuar protegida por direito autoral, você não pode fazer cópia da obra integralmente, porque a lei só permite que você faça cópia de pequenos trechos. A lei não permite, literalmente, você fazer mudança de suporte. Então, você não pode, numa leitura fria da lei, copiar de uma fita de VHS o conteúdo para um DVD ou de um LP para um CD. Você não poderia, pelo que está escrito na lei, fazer cópias de obras para conservação. Imagina que o original esteja desgastado, esteja envelhecendo, esteja se perdendo. E você não poderia, pelo que está escrito literalmente na lei, fazer uma cópia para salvaguarda. E, finalmente, no que diz respeito especificamente a bens usados como material de idade, como material de ensino, a única limitação que a lei contém é a permissão para execução musical e encenação de peças de teatro em escolas e instituições de ensino, desde que sem finalidade de lucro. Então, se eu leio esse dispositivo com um olhar muito preciso, levando em conta apenas o que está escrito ali, eu não poderia, por exemplo, exibir filmes, nem em escola pública, nem em escola privada. Daí a importância de nós pensarmos em alternativas, porque o melhor, é claro, seria que a lei pudesse ser alterada para que fossem incorporadas todas essas limitações que são muito importantes e que, de alguma forma, são aceitas pela sociedade, porque se entende que existe um fim importante a ser alcançado, que é a educação, o acesso à educação, o acesso à informação, o acesso à cultura. Por isso que a melhor solução seria realmente haver uma mudança legislativa para que da lei custassem essas hipóteses e não tivesse que haver uma disputa judicial, uma discussão judicial acerca da possibilidade de, na prática, essas condutas serem licitamente adotadas. Contudo, uma mudança legislativa, todos nós sabemos, é muito complexa e muito difícil. Daí a importância de nós tratarmos de recursos educacionais abertos, de licenças públicas gerais, como licenças Creative Commons. E os recursos educacionais abertos e essas licenças públicas gerais são um mecanismo de permitir maior acesso a obras intelectuais com fins didáticos, por exemplo, não só para fins didáticos, mas também para fins didáticos. Por meio de recursos educacionais abertos, eu permito que a obra, uma vez criada, possa ser apropriada por terceiros e adaptada a realidades distintas daquelas no ambiente em que a obra foi concebida. Por meio de recursos educacionais abertos, eu consigo, na prática, e sem qualquer violação ao direito autoral, porque as autorizações são dadas pelo autor original que criou a obra, por meio desses recursos, eu consigo atingir com mais profundidade esses mandamentos constitucionais de acesso à informação, de acesso à educação, de acesso à cultura, de acesso ao conhecimento, previstos, portanto, na Constituição, mas que, às vezes, são muito difíceis de serem alcançados apenas pela leitura da Lei de Direitos Autorais, já que o nosso capítulo de limitações não é suficiente para atender as demandas sociais. Por isso, nós, como educadores, como pensadores do direito autoral, de metodologias inovativas, criativas, para o tempo presente, é muito importante nós levarmos em consideração os recursos educacionais abertos e as licenças públicas gerais, de modo a atendermos melhor as demandas dos nossos alunos.